Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a letra bíblica de hoje. Epístolo de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, na página 215 na Bíblia. Antes de começar a ler a Bíblia, quero agradecer a todos que participam nas nossas lives no canal Trabalho Tempo para Deus. Quanto é no sábado às 15h da tarde, quanto na segunda-feira às 20h da noite, às 8h da noite. Quem puder participar, pessoal, seja bem-vindo, vamos fazer amizade com nossos amigos fiéis lá. Se você quer crescer o seu canal, vá nas minhas lives, nas lives dos seus amigos. Você sabe que tem lives para que você possa ter conhecimento no canal das pessoas e as pessoas vão visitar o seu canal também, beleza? Lá na nossa live só tem amigo fiel que abraça mesmo e assiste seu trabalhinho, beleza? Então, Deus abençoa cada um grandemente. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo o canal Trabalho Tempo para Deus. Maravilha das Vitórias, CJ Venda, Venda Joel, Creuza Hermelino, no canal Pedro de Jesus Livre da Vida e em todos os canais, pessoal. Vamos crescer juntos. E eu quero agradecer também a todos que estão ajudando o Venda Joel a construir a casinha de parte dele. Quem não ajudou e puder ajudar, a chave fixa dele é vendajoel3, arroba gmail.com, vendajoel3, arroba gmail.com, beleza, pessoal? Então, Deus abençoa, cada um já ajudou e Deus abençoa, cada um vai ajudar. Qualquer continha será bem-vinda. E que a paz do Senhor venha nos abençoar. Vamos iniciar mais uma semana, que é a semana que vai ser muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Na página 215, capítulo 2, versículos 6 e 7, é Cristo de Paulo aos Colossenses. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor assim anda nele, nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um que está escrito no canal. Que Deus abençoe a cada um que vai escrever. E abençoe a todos os familiares e amigos de cada um grandemente. Que a paz do Senhor esteja na minha casa, na sua casa, na casa de todos os nossos familiares e amigos. E quero agradecer a todos que estão nos ajudando, nos apoiando, beleza? Em todos os canais aí. Que Deus possa nos abençoar a cada dia mais. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por se inscrever. Obrigado por deixar o like, o comentário no vídeo e ativar a notificação. E obrigado por compartilhar o vídeo com familiares e amigos, beleza? Tamo junto.